A história de três tristes tigres lá no Jardim Eles comeram três gatos enfeitiçados Com trinta trigos e se transformaram em três gatos E pra terminar o fim disso, eles tinham que pronunciar Essas frases assim em seguida e sem se enrolar O podre Pedro, o podre Pedro, o podre Pedro, o podre Pedro A prata é prata, a prata é prata, a prata é prata O papo é pato, o papo é pato, o papo é pato, o papo é pato Que tristezas Mas eu tenho a ajuda de vocês Para salvar três tristes tigres Primeira tentativa O podre Pedro Onde a trinta E sim, o cinto, o pão é pato, o pão é pato, o pão é pronta E sim porque se chama de manhã de pato, a pão é pronta A pato é prata Está bem atual esse tema, né? A pátria de uma pata A última que parece ser fácil, mas não O Pablo É o Pablo Pablo é Pablo Só aqui não A história de três tristes tigres lá nos cabelos Como nunca conseguiram pronunciar As frases do feitiço Que eram de amargar Tiveram de se contentar Em nunca mais rugir E amigados se confinaram Sem nunca disto poder fugir Então todos com os outros Porque agora o que eles são Ao invés de três alegres tigres Três tristes livres gatos Aplausos